Big Brother Brasil. Angélica é uma mineira que sabe o que quer e não tem papas na língua. Eu não devo absolutamente nada pra ninguém. E ela garante que está pronta pra encarar os adversários nessa disputa. O meu compromisso dentro da casa é só comigo. Terça, dia 12. Começa um novo Big Brother Brasil.